Quero iniciar a minha reflexão sobre esse momento que a gente vive, como a importância que tem a vontade política para as coisas acontecerem. Quando há vontade política, os entraves são superados. E a gente pode tomar como exemplo o início da apresentação do doutor Jorês Quadros, que ele mostrou ali os primeiros passos da Constituição e logo em seguida a emenda número 8, que permitiu a abertura do mercado e em seguida a disposição da LGT em especificar os parâmetros do desenvolvimento do setor de telecomunicações para aquele momento e que salto a gente deu de lá para cá para o que nós temos hoje. Então, nós tivemos um grande avanço nesse período, sob a égide da LGT, e é chegado o momento de a gente fazer a atualização para dar um passo adiante. Então, acredito que nesse momento a vontade política é fundamental. E o outro aspecto que envolve esse momento que nós estamos vivendo foi bem tratado aqui na exposição do Murilo Aragão, que é a governabilidade que o atual governo tem. Ele tem maioria na Câmara, tem maioria no Senado, até por força da origem do atual governo. Então, há um comprometimento, digamos assim, muito forte entre governo e parlamento para aprovar o projeto mais adequado para destravar o setor de telecomunicações do Brasil. Então, eu acredito que o PL 3453, ele dá uma importante contribuição. A gente vai ter que pensar um caminho para destravar os recursos dos fundos setoriais. E eu não sou do tipo que chora sobre o leite derramado. Em relação ao FUSTE, a gente pode dizer o seguinte, pô, que pena que não foi investido. Mas, por outro lado, a gente pode dizer, ainda bem que não foi investido, porque se tivesse sido investido, teria sido investido na telefonia fixa que está em franco desuso do momento. Então, é melhor que a gente tenha esse saldo e um argumento forte para dialogar com o setor econômico do governo, para dizer que o setor de telecomunicações sempre foi prejudicado ao longo da história, porque foi o que mais arrecadou e foi o que menos teve retorno. Então, eu acho que é chegado o momento da gente aproveitar todas as forças que o setor de telecomunicações reúne para a gente negociar e negociar bem. E o doutor Juarez Quadros foi muito feliz hoje quando falou da necessidade de protagonismo da Anatel e de protagonismo das autoridades que representam as comunicações e o setor de telecomunicações. E, nesse sentido, eu faço uma aposta aqui perante todos os entendedores dessa área de telecomunicações aqui e tenho certeza que nós vamos chegar a esse entendimento. Eu acho que nenhum setor do governo está tão bem representado do ponto de vista da interlocução hoje quanto o setor de telecomunicações. Porque a disposição demonstrada pelo ministro Kassab ao trazer o doutor Juarez Quadros da sua aposentadoria para dentro da Anatel, que é um órgão extremamente delicado, ainda assim ele aceitou esse desafio, eu confesso como conselheiro que fiquei extremamente feliz quando soube da notícia e mais feliz ainda quando eu vi a disposição de um jovem demonstrada ali pelo doutor Juarez. Então, eu acho que essa interlocução tem que ser utilizada a nosso favor, junto ao ministro Kassab, que está completamente ganho para a necessidade do destravamento do setor e, ao mesmo tempo, nós temos que provar à equipe econômica do governo o seguinte, o setor de telecomunicações, ele não fala por si próprio, ele fala por todos os setores da economia. Porque uma vez a gente ampliando os investimentos em infraestrutura, nós vamos conectar muito mais brasileiros e a gente vai gerar uma capacidade de resposta econômica que vai, inevitavelmente, influenciar todos os setores da economia. Então, eu aposto muito que todos gostam de deixar o seu legado. O governo Temer é um governo curto, de dois anos. E acho que é chegada a hora da gente levantar a voz com qualidade e mostrar que é possível deixar um legado importante no setor de telecomunicações. Do ponto de vista regulatório, nós temos que partir para as simplificações. No plano geral de metas de competição, a gente traz várias, digamos, propostas de inovações, mas duas delas eu acho que vale a pena a gente reforçar aqui. A primeira é a categorização dos municípios, aquelas quatro categorias que vão desde a área plenamente competitiva até aquelas em que não tem competição nenhuma. E aonde há necessidade de instrumentos regulatórios assimétricos para permitir que os pequenos tenham condição de competir, a gente tem que ter intervenção sim. E aonde não há necessidade de intervenção regulatória, porque o mercado já está plenamente amadurecido, tem que bater palma e sair de perto e deixar que a competição aconteça com plena liberdade. A gente não tem que procurar cabelo em garrafa. Aonde o mercado está respondendo bem, a gente tem que evitar de inventar regulação que complique o ambiente. E aquelas áreas, digamos, na categorização quatro, aonde não se resolve com regulação, aí sim nós temos que partir para a política pública. E o saldo dessa transformação das concessões em autorizações, que eu já estou, digamos assim, contando com a vitória desse projeto, aprovação desse projeto no Congresso Nacional, a sobra desse recurso tem que ser, sim, direcionado o mais fortemente possível para as áreas que mais precisam de fortalecimento da competição, com todas as modalidades de investimento. Tanto no sentido de levar a infraestrutura, quanto, se possível, criar mecanismos para promover também o acesso daquelas pessoas que não têm condição de pagar e aí sim encontrar algum mecanismo para isso. Então, dessa forma, o que eu poderia dizer? A gente tem que olhar com muita atenção para os pequenos. Eu estive recentemente conversando com o pessoal da Brint. Eles têm um projeto para conectar 1.200 municípios. Eles não querem dinheiro do governo, eles querem apenas que haja o fundo de aval, porque o BNDES não aceita financiar os pequenos, porque não aceitam a sua rede como garantia e é tudo complicado para se investir no Brasil, infelizmente. Então, a ideia do fundo de aval, que está sendo amadurecida no MCTIC, acho que tem que verdadeiramente ganhar corpo, porque se os pequenos tiverem financiamento, outro aspecto importantíssimo que eu soube dessas conversas e eles estão levando estudo para nos apresentar, é que o índice de adimplência entre os pequenos é excepcional. Quer dizer, as informações dos bancos que trabalham com os pequenos, é de que eles saldam os seus financiamentos todos, quer dizer, tem todos os aspectos positivos para que o governo venha a assimilar essa ideia do fundo de aval e assim a gente vai estar dando uma atenção especial aos pequenos. E esses investimentos todos, ao que o senhor se fez referência, já contribuiu para levar a infraestrutura a pelo menos 600 municípios no Brasil e hoje já há mais de 3 milhões de conectados no Brasil a partir dos pequenos. Então, a gente não pode deixar de reconhecer a bravura dos que organizam os pequenos e dos que incentivam os pequenos. Inclusive, eu estou forçando a Barra para a gente ter um contato forte com o Sebrae, no sentido de que ele inclua no seu portfólio de treinamento para empreendedores, para pequenos empreendedores, para microempreendedores, instrução adequada para empreendedores na área de telecom. E tenho certeza que a gente vai poder chegar naqueles lugares onde não há interesse dos grandes chegarem, a gente vai ter uma chance muito maior de chegar com sucesso se a gente tiver capacidade de gerar os incentivos necessários para os pequenos chegarem nessa área. E, para finalizar, o meu total respeito àqueles que investem em infraestrutura. Eu sei que os fornecedores de serviços alternativos, over the top, são os queridinhos de todos. Todos nós não temos o que reclamar de quem nos oferece essas opções. A minha filha mesmo, quando dá qualquer queda de rede, por exemplo, quando está assistindo o seu Netflix, ela vai para cima da operadora, fala, poxa, essa internet está muito ruim. Nunca ela faz qualquer ideia de que o serviço que ela está utilizando está, digamos assim, se apropriando de uma rede que não construiu, que não paga para utilizar e que a gente está pagando ainda feliz da vida por estar utilizando aquele serviço. Mas a gente tem que encontrar uma forma de equacionar essa situação para dar incentivo a quem investe. Porque, senão, como é que vai ter retorno e vai ter viabilidade do seu modelo de negócio se não tem capacidade de ampliar a sua rede, não tem condição de investir e, quando tem possibilidade de investir, não tem garantia de retorno do seu capital. Então, nós vivemos uma equação muito difícil e o desafio agora é a gente colocar o governo ciente de que tem que investir em infraestrutura para poder, impulsionando o setor de telecomunicações, contribuir para melhorar a performance econômica do país, de um modo geral.